Oi, tudo bem? O assunto de hoje é um dos álbuns mais celebrados de todos os tempos, que tem um dos riffs de guitarra mais conhecidos da história, e uma capa que é uma história à parte, né? Vamos conversar sobre Aqualang, clássico do Jatutu. Esse tema foi escolhido pelos membros do canal, coloquei cinco clássicos do Prog aí pra vocês escolherem, os membros do canal escolherem qual álbum queriam que eu falasse aqui no canal. Ele empatou com o Rush, Moving Pictures, então isso quer dizer que teremos daqui a alguns dias um vídeo também sobre esse clássico do Rush. Mas o assunto de hoje é Aqualang, do Jatutu. Quarto álbum da banda britânica, e responsável por transformar o grupo do vocalista, líder, flautista e compositor Ian Anderson, em uma das bandas mais celebradas e maiores e mais populares dos anos 1970. Disco lançado no dia 19 de março de 1971 pela gravadora Crisales na Europa, e pela Reprise nos Estados Unidos, produzido pelo Ian Anderson, e também pelo Terry Ellis, co-produzido pelo Terry Ellis, que já havia co-produzido, trabalhado junto na produção dos três álbuns anteriores da banda, o This Wasp, de 1968, o Stand Up, de 1969, o Benefit, de 1970. O Terry Ellis, ele foi empresário do Jatutu durante vários anos, e também trabalhou como produtor nesses álbuns, como eu acabei de contar para vocês. A Aqualang, ele refinou a sonoridade do Jatutu, e apresenta o melhor exemplo da união de características que formam a sonoridade única desta banda, que são os elementos de rock que ganham novas proporções, adornados por elementos folk e celta. Tudo isso embalado em uma... em arranjos, né, que a gente pode definir como sendo de rock progressivo. Então, é um álbum que tem, além de canções marcantes, canções, sobretudo, muito, muito, muito bonitas. Além do riff antológico, da música título, né, que é uma das músicas mais incríveis que eu já ouvi na vida, porque a música Aqualang, quando você ouve pela primeira vez, você é conquistado, em primeiro, instantaneamente, pelo riff, mas depois aquelas alternâncias de dinâmica, vira uma coisa acústica, daí vira um negócio incrível, volta, o riff, daí tem um solo arrebatador do guitarrista Martin Barry. É uma das grandes músicas da história do rock Aqualang. E o álbum, ele tem essa divisão, algumas músicas que têm uma presença maior da guitarra, elas são conduzidas pela guitarra do Martin Barry, enquanto outras têm uma pegada mais folk e até mesmo a grass. Dentro dessa primeira pegada, a gente tem Aqualang, tem Cross-Eyed Mary, que foi, inclusive, coverizada pelo Iron Maiden, um lado B, lá do álbum Peace of Mind. E tem também Locomotive Breath e RIM 43, RIM 43, que tem a guitarra em primeiro plano. Já quando a gente vai pro lado mais folk e agreste, a gente tem maravilhas como Chic Day Return, a linda Mother Goose e a fenomenal My God, que ultrapassa sete minutos, é uma das grandes músicas do álbum. Vale mencionar que além do Ian Anderson e do Martin Barry, a banda aqui na época contava com o baterista Cliff Bunker, com o pianista, organista e tecladista John Evan e com o baixista Jeffrey Hammond Hammond. Aqualang, ele é apontado como sendo um álbum conceitual, ele é considerado um álbum conceitual por quem analisa a filosofia da banda, por grande parte da crítica musical, do jornalismo musical. Isso se dá pelo fato da maioria das músicas abordarem a distinção, a diferença entre religião e a figura de Deus. É isso que a banda faz aqui nesse disco, com discussões, construções, letras muito bem construídas sobre esse tema e que é até surpreendente porque é um álbum que conquistou milhões de fãs e tem letras extremamente cerebrais. É surpreendente que tenha conquistado tantos admiradores ter se tornado o que se tornou tendo um discurso tão intrincado quanto tem. A musicalidade é muito intensa aqui no Aqualang, muito cativante, né? Então, certamente, muito dessa conquista, desse espalhamento da mensagem que o Ian Anderson escreveu aqui vem da musicalidade maravilhosa que o disco tem e que daí, como eu comentei, vai do rock ao fogo, com elementos agréstis, até mesmo celtas, tudo embalado nessa embalagem mais prog, tá? A ideia surgiu de fotos que a então esposa do Ian Anderson, a Jimmy, fez de moradores de rua. Ela fotografou diversos moradores de rua, um deles chamou a atenção da banda e o Ian Anderson se inspirou nele para compor a música título. Dentro dessas figuras fotografadas, outra que inspirou uma canção foi uma prostituta que é relatada aqui em Cross-Eyed Mary. Na verdade, é a Mary Vesga, a prostituta Vesga chamada Mary. Já canções como My God, Him 43 e Wind Up falam principalmente do tema central do disco que é a religião. Apesar dele ser classificado academicamente, digamos assim, usando o termo academicamente pelo jornalismo rock como sendo um álbum conceitual, o Ian Anderson nunca concordou com essa classificação e inclusive declarou que Aqualangue é um disco com músicas variadas em que três ou quatro são o tipo de peça principal do álbum, mas isso não o torna um álbum conceitual. Na minha cabeça, quando escrevi o próximo disco Tick as a Break, pensei, uau, se eles acharam que Aqualangue era um álbum conceitual, vamos mostrar um álbum conceitual de verdade. Para mim, Aqualangue nunca foi um disco conceitual. Cara, independente dessa discussão, se é ou não é, acho que é uma discussão irrelevante. O fato é que o que não dá para discutir é que é um disco fenomenal e uma das maiores obras que o rock já deu ao mundo e é um disco emblemático do Jethro Tull. A capa, como eu comentei, ela surgiu de um ensaio fotográfico que a Ginny Anderson, esposa do Ian Anderson, na época, fez de alguns moradores de rua. Então eles foram relatados aqui, foram transpostos para o álbum em pinturas feitas pelo artista Burton Silverman. Então você tem aqui esta capa aqui, aqui atrás tem esse mesmo personagem, e segundo o Burton Silverman, ele se inspirou nas fotografias. Porém, o rosto que a gente vê na capa, eu vou botar a capa completa agora para você, é muito igual à face do Ian Anderson. e o Ian Anderson até hoje não gosta da capa do álbum, diz que prefere que a capa fosse a foto original da Ginny que inspirou o trabalho do Burton Silverman. Tem, inclusive, uma história não muito legal envolvendo o Burton Silverman porque ele recebeu um pagamento de apenas mil e quinhentos dólares para fazer toda essa arte aqui, toda essa capa, toda essa pintura em aquarela aqui. E essa pintura em aquarela se transformou em uma das imagens mais fortes, mais conhecidas do rock e ficou intimamente ligada ao universo, à mitologia do Jethro 2. Porém, ele só recebeu esse pagamento pela pintura. Ele já tentou renegociar várias vezes, tanto com a gravadora Crisales quanto com a banda, o direito de imagem, receber um pagamento por a banda usar essa imagem gravadora, também usar em merchandising, em shows, em diversos outros produtos e até hoje não recebeu. Então, é algo complicado, pagou só mil e quinhentos, não teve um contrato, inclusive, assinado na época, isso é importante. Eu acho que é isso que acabou possibilitando que a banda gravadora usasse porque foi quase um negócio boca a boca e não teve nada assinado. Algo que era bastante comum naquela época, se ia muito pela paixão, a paixão desenfreada e depois dava essas situações desse jeito. Então, fica a dica para você quando for fazer um trabalho, mesmo que você for apaixonado por ele, tenha um contrato para receber direitinho e para poder renegociar no futuro se isso for necessário. Dizem que a pintura original da capa do Aqualang está na coleção pessoal do Terry Ellis, que foi produtor do disco, foi empresário da banda e foi um dos donos da gravadora Crisales, que está com ele até hoje. E para os mais curiosos ainda, o Ian Anderson, a Jenny Anderson, eles ficaram casados até 1974, depois se separaram, ele casou novamente e ela também. Aqualang vendeu cerca de 3 milhões de cópias nos Estados Unidos e eu pesquisei, mas não encontrei mais dados de vendas, números de vendas a respeito do álbum em outros mercados. O disco chegou ao sétimo lugar na Billboard e ao quarto posto na Inglaterra. As críticas foram, na época, moderadas, elogiaram o disco como a Rolling Stone, que elogiou a musicalidade do álbum, classificando-a como séria e inteligente, mas apontando que o excesso de seriedade minava a qualidade do disco. Já a revista inglesa Sounds afirmou que o sabor e a variedade de Aqualang fazem do álbum o melhor do Jethro Tull até o momento. Tem uma crítica bem forte aqui do jornalista Robert Christgoel, Robert Christgoel, que é um dos grandes críticos musicais norte-americanos, na época ele estava no Village Voice, e ele descreveu o disco como uma plataforma para os conceitos mal desenvolvidos de Ian Anderson e criticou as visões negativas sobre religião e comportamento humano apresentados em Aqualang, classificando-os como chatos e pretenciosos. No entanto, com o passar dos anos, o álbum foi mostrando a sua importância, se transformou em um clássico e o álbum se transforma em um clássico quando ele não pede a força, ele continua reverberando e continua tendo a sua magia independente da geração que o ouve. O Aqualang é um álbum que eu ouço agora, ele tem 51 anos, 52 anos, eu ouço agora e acho incrível e se eu mostrar para o meu filho ele vai também achar incrível porque é maravilhoso. Então, ao longo dos anos, o Aqualang foi sendo incluído em diversas listas. Ele está presente no livro 1001 Discos para Ouvir Antes de Morrer, está na posição 30 dos 100 maiores álbuns de todos os tempos publicada pela revista inglesa Classic Rock na posição 337, 337 da lista de 500 maiores álbuns de todos os tempos da Rolling Stone na posição 43 da lista de 100 maiores álbuns progressivos publicada pela revista inglesa Prog e na posição 20 dos 20 maiores solos da história do rock publicado pela revista inglesa Guitarist. A edição que eu tenho aqui é a edição lançada, é uma reedição feita em 2011 com um novo remix, edição de 40 anos, remixada pelo Stephen Wilson. É uma edição sensacional, edição nacional, inclusive, que eu peguei na Amazon, que tem um encarte de 24 páginas, tá? Contando a história do disco, fotona da banda aqui no meio, cheio de curiosidades, é uma edição muito, muito bonita, inclusive recomendo porque na Amazon tem diversos álbuns do Jets O'Toole com essas remixagens do Stephen Wilson com esses encartes gigantescos e edições nacionais e que frequentemente entram em promoção, tá? O disco teve diversas e diversas reedições ao longo dos anos, está com uma edição dupla de 40 anos que traz um segundo CD cheio de músicas raras e também o box que é quádruplo com dois CDs e dois DVDs e é em formato de livro, assim, de capa dura, mantendo, seguindo o padrão, na verdade, que vários álbuns do Jets O'Toole ganharam. Existem vários discos do Jets O'Toole nessa edição quadro de plataforma tipo um livro, assim, que é bem, bem, bem legal. Cara, eu gosto muito do Aqualang, eu acho que inclusive a música Aqualang tem tudo aquilo que eu entendo como sendo rock progressivo que é essa musicalidade intensa e essa mudança constante de andamentos e dinâmicas como se diversas músicas se reunissem em uma só. Pra mim o rock progressivo é isso, sabe, essas canções às vezes complexas, às vezes não, mas que apresentam várias ideias que confluem e fluem para o mesmo caminho e formam um conjunto muito maior do que Quando Ouvidas Isoladas e a música Aqualang é um grande exemplo disso já. Eu acho uma das unhões mais bem feitas de rock, folk, música celta, tem um ar agréstimo mas ao mesmo tempo tem uns riffs extremamente pesados do Martin Barry que é um guitarrista subestimado que brilha muito nesse álbum, tá? É um álbum que é estruturado em quatro grandes canções na minha opinião Aqualang, Cross Iron Mary, My God e Locomotive Breath as interpretações a performance aqui é muito boa o jeito com que o Ian Anderson canta é maravilhoso a parte instrumental também é muito inspirada com destaque mais uma vez para o Martin Barry, tá? Pra mim é o disco essencial do Jato Tour se você quiser ter apenas um álbum de estúdio da banda que não seja uma coletânea você terá o Aqualang, tá? O Jato Tour tem uma carreira muito longa já são 23 discos de estúdio e mesmo nessa imensa discografia o Aqualang é um álbum que se destaca muito é um dos maiores clássicos do Jato Tour ao lado do seu sucessor o Thick as a Brick lançado em 1972 e também de um disco que eu gosto muito e pouca gente comenta que eu acho bastante subestimado que é o Songs from the Wood de 1977 o Yanderson ele reformulou o Jato Tour retomou a carreira do Jato Tour lançou dois ótimos discos recentes inclusive o The Zellato Gene de 2022 e o Rock Float de 2023 os dois saíram no Brasil pela Hellion em bonitas edições de G-Pack cara, é uma banda que tem uma discografia muito sólida tem alguns slides ali nos anos 80 e 90 mas no geral assim a discografia do Jato Tour é muito 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 consistente esse aqui é o pico pra mim o pico lá em cima tão alto que até saiu do quadro claro que cada um tem seus alços referidos o Ticas da Brick é favorito de muita gente entendeu mas eu pra mim a sonoridade fica melhor nesse disco aqui era isso você também pode participar da escolha dos próximos vídeos do canal dos temas dos próximos vídeos é só se tornar membro existe apenas uma categoria que você tem benefícios como escolher os temas dos vídeos assistir aos vídeos antes de todo mundo desse vídeo aqui já foi assistido pelos membros do canal já alguns dias porque assim que ficam prontos eu já disponibilizo esses materiais para os membros você tem também acesso ao grupo do WhatsApp da Collector Zoom grupo exclusivo onde você bate papo comigo com outros colecionadores bem legais e todos os seus comentários terão uma atenção especial minha quando você comentar um vídeo aqui no canal era isso que bom que você está aqui comigo dividindo o amor pela música e a paixão pelos discos e esse disco aqui é um dos mais apaixonantes que eu conheço pelo menos eu sou muito apaixonado por ele e acredito que todo mundo que já ouviu ou não tem ouvido ainda talvez o Getro Du tenha passado batido ouça porque é demais valeu e até o Getro Du Legenda por Sônia Ruberti